Hoje, estamos chegando com mais uma edição especial do Mengão em 60 segundos com duas últimas novidades sobre os reforços e movimentações do time. Fiquem ligados a partir das 6 horas e 15 da manhã todos os dias, para não perderem nada. Além disso, estamos de olho na possível chegada de um craque de peso para o nosso time. Antes veja, a primeira notícia fresquinha, que acabou de sair, Flamengo está disposto a investir alto para reforçar seu elenco no futebol brasileiro. Com a temporada em pleno andamento, o clube carioca busca adicionar mais uma peça ao seu poderoso ataque. Enquanto isso, Tite, o treinador, faz uso das suas melhores opções disponíveis. Recentemente, Pedro brilhou ao marcar três gols na vitória tranquila do Flamengo sobre o Bangu por 3 a 0, em um jogo disputado fora de casa. Contudo, o Flamengo está de olho em mais uma contratação para reforçar o lado direito do campo. O alvo principal da equipe é o atacante TT, que atualmente joga na Europa. No entanto, para concretizar essa transferência dos sonhos do técnico, o rubro negro pode precisar desembolsar uma quantia considerável. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Fabrício Lopes, o Galatasar está exigindo cerca de 64 milhões de reais para liberar o jogador. Esse montante equivale a aproximadamente 12 milhões de euros. Vale destacar que, durante esta janela de transferências, TT também foi associado a outros clubes brasileiros, como Corinthians, Grêmio e Palmeiras.TT, de 24 anos de idade, tem se destacado na atual temporada europeia, acumulando 32 jogos, 3 gols e 4 assistências. Com um salário mensal estimado em 2,6 milhões de reais, conforme informações de Nicola, o jogador possui passagens por clubes como Leicester City, Lyon e Shakhtar Donetsk. Apesar de ter passado pelas categorias de base do Grêmio, TT nunca chegou a atuar profissionalmente pelo clube gaúcho. E aí na ação, faça como muitos torcedores aqui no canal, já digam para mim o que vocês acham dessa notícia. O Mengão deveria contratar TT, seria uma boa para o Mengão, sim ou não? Agora como prometido, vamos falar sobre a segunda notícia, uma surpresa no mercado da bola, que vocês meus torcedores com certeza vão gostar. Mengão de olho no reforço do meio de campo. Gabriel Moscardo pode chegar para brilhar no Flamengo, o clube de regatas do Flamengo está em busca de reforços para o seu meio de campo, e o nome que tem ganhado destaque nas negociações é o de Gabriel Moscardo. O talentoso meio-campista brasileiro, conhecido por sua visão de jogo, qualidade técnica e capacidade de liderança, poderia em breve vestir o manto sagrado e se tornar uma peça-chave no esquema tático do Mengão. Se essa transferência se concretizar, o Flamengo estará garantindo uma adição de qualidade ao seu elenco e aumentando suas chances de sucesso nas competições. Gabriel Moscardo é um dos jovens talentos mais promissores do futebol brasileiro, com passagens por clubes como o Internacional e atualmente no Atlético Goianiense. Conhecido por sua versatilidade, capacidade de distribuir passes e controle de jogo, Moscardo traz consigo um potencial inegável para editar o ritmo no meio de campo e criar oportunidades de gol para seus companheiros. Adaptação ao estilo de jogo do Flamengo No Flamengo, Gabriel Moscardo poderia se encaixar perfeitamente na filosofia ofensiva do time, contribuindo com sua qualidade técnica e inteligência tática. Sua capacidade de fazer a transição entre defesa e ataque, além de sua habilidade em distribuir passes precisos, seriam fundamentais para fortalecer o meio de campo rubro-negro e criar jogadas de perigo contra as defesas adversárias. Além de suas qualidades técnicas, Gabriel Moscardo também é conhecido por sua capacidade de liderança e comprometimento dentro e fora de campo. Sua presença no elenco do Flamengo poderia inspirar seus companheiros e ajudar a fortalecer o espírito de equipe, contribuindo para um ambiente positivo e motivador dentro do clube. A possível chegada de Gabriel Moscardo seria recebida com entusiasmo pela torcida rubro-negra, que reconhece o talento do jogador e acredita que ele poderia agregar muito ao time. Sonhar com o meio campista do calibre de Moscardo vestindo o manto sagrado já faz os corações rubro-negros pulsarem mais forte, e a expectativa de vê-lo brilhando no Maracanã é motivo de grande animação para todos os torcedores do Flamengo. Embora ainda estejamos nos estágios iniciais das negociações, a possibilidade de Gabriel Moscardo defender o Flamengo já tem movimentado o mundo do futebol. Se essa transferência se concretizar, o Mengão estará garantindo uma adição de qualidade ao seu meio de campo e aumentando suas chances de sucesso nas competições. Resta agora aguardar os desdobramentos das negociações e torcer para que Gabriel Moscardo possa em breve estar vestindo o manto sagrado e brilhando nos gramados com a camisa rubro-negra. Então na ação será que Gabriel Moscardo viria para o Mengão? Muitos torcedores já sonham com essa contratação, e você? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya e deixe seu nome abaixo nos comentários.